Aqui está o slider que fiz para as minhas máquinas. É uma parte de uma impressora que eu encontrei no lixo. Nada se perde, tudo se transforma. Temos aqui a base toda, o servo que vai comandar o motor está completamente escondido aqui por baixo da plataforma e ficou a entrada aqui bem acessível para colocar diretamente o cabo, este cabo que aqui vêem. O cabo é um cabo USB para ligar qualquer powerbank e assim em vez de precisar de corrente elétrica ando sempre com esta powerbank ou com uma powerbank semelhante e assim posso usar o slider em qualquer parte. Aqui controlamos a velocidade e a orientação, se é para a frente, se é para trás. Vamos dar o movimento que quisermos. Portanto eu posso estar a falar e agora vão topar esta imagem que está a fazer um movimento muito suave.